Fala galera do canal, WWI em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, sempre bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre o jogo da WWI, nesse caso é o show do Monday Night Raw Falta dois, meus amigos, falta dois shows, apenas dois shows e aí a gente finalmente volta ao normal Depois de mais de um ano, finalmente volta os shows ao normal, eu não aguento mais, cara É esse próximo SmackDown, o Raw da semana que vem e aí pronto, dia 16, público de volta, turnês, retornos de superstars, super estrelas Porque, meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais, eu não estou suportando mais, tô me sentindo em final de ano na escola, no terceiro ano, sabe Então, ó, vamos sem nada perder aqui, ó, eu vou falar um monte de merda nesse podcast no que vem e no próximo Não que eu não fale nos outros, mas agora eu vou falar sem medo de ser feliz, porque é os últimos, é os últimos Então eu vou falar o que quiser aqui também, vem comigo, vamos com os Rage e é isso aí, ó Não vamos se esquecer, claro, dos patrocinadores, a Team Celere, link na descrição, clicando lá você ajuda o meu canal e ajuda o canal também da Team Celere E também o canal do Tilgui, que por sinal vai ser um vídeo nosso aí, em breve, mais uma vez Então, clica lá, se inscreve e sem mais delongas, vamos falar sobre esse show do Raw Belezinha, começou lá já mostrando quem que tá no Money in the Bank E aí, vamos ter lá um Miz TV acompanhado ali do John Morrison E aí, depois, ele diz falando e o Miz dizendo que ele ganhou já duas vezes o Money in the Bank Teve sucesso nos dois cashings Então, o John Morrison, o seu melhor amigo, teria sua experiência pra poder vencer esse ano de 2021 Até que aparece o Drew McIntyre, né, ele promoveu lá que o convidado era seu Drew Porque o Drew é alguém que sofreu, inclusive, cashing dele, né E aí, meus amigos, o Drew foi lá falar que, olha, você que fez eu me atrapalhar em vários combates quando era campeão Agora, vamos ver, né, porque agora é a chance de eu pegar a pasta que você tinha E eu prometo que vou acabar com todo mundo que está naquela luta Até que, de repente, aparece, então, o Ricochet pra falar que, ó, calma, calma, calma Porque quem vai estar nessa luta sou eu Semana passada eu já dei uma demonstração do que eu posso fazer com as escadas, sou especialista nisso Aí apareceu o Matt Raid ali também, pra subir em cima da escada lá E até se perguntou, né, mas não é assim que faz pra vencer, não tem que subir na escada? Então, em cima da escada e tal E aí, meus amigos, depois tivemos ali até o Omos vindo, né, cadê o Omos? Vem lá o Omos junto com o AJ Styles E o AJ Styles só que ele que deveria estar no combate do Money the Bank Que o Matt Raid atrapalhou a vaga dele E que, enfim, ele merecia estar lá E é isso E aí, então, depois ali de uma pequena discussão O Omos derruba o Matt Raid lá de cima da escada Ele machuca a perna O AJ Styles trata de atacar ainda mais ainda a perna do Matt Raid, né Que segue meio que machucado nessa sua storyline de Karate Kid E aí, vira uma confusão entre todo mundo ali Uma pancadaria generalizada entre todos os participantes do Money the Bank O próprio Miz lá na cadeira de rodas ali também Ficou, sobrou até pra ele E na sequência, então, tivemos um combate do Ricochet contra o John Morrison Agora na semana passada Dessa vez ali, os dois tiveram também um spotzinho do lado de fora O Miz apareceu na frente com a cadeira de rodas ali Pra atrapalhar o Ricochet de voltar pro ringue O Ricochet realmente demorou mais de 10 segundos fora do ringue Então acabou o combate Vitória de John Morrison Com a ajuda do Miz O Miz conseguiu roubar mesmo numa cadeira de rodas Eu fico pensando Será que não seria bacana ver da Miz Se levantando da cadeira de rodas Subindo as escadas E puxando ele mesmo a maleta E sendo três vezes Mr. Money the Bank Não seria incrível isso? Eu acho que isso é uma sacada muito boa Acho até que pode ser que ele se levante sim Da cadeira de rodas no combate do Money the Bank later match Nesse próximo domingo Sem ser o próximo no outro próximo domingo Mas não vai ganhar Nem ele, nem o Morrison Mas só vai fazer uma atrapalhada Porque na sequência, depois, nós tivemos lá também O que eu separei esse segmento? Inútil Aí nós tivemos... Também inútil Aí depois... Agora sim Tivemos lá um combate de Tsubri Os femininos, né? Inclusive, tava ali a Ivimari E a do Drop Já deixei até um nome ali pra lembrar a do Drop ali, né? E todas foram, então, pra um combate 4 contra 4 For Woman, né? For Woman ali Em cada lado O Alex Abris ali de um lado O Alex Abris tá com o Face, tá? Então, enfim Pelo menos eu posso saber quem que é a Face Quem que é a Rua nessas historinhas todas aí que tá rolando A Ivimari até começou a luta, né? Até virou a da vez ali E fez uma graça pra cima da Nehomi Deu um empurrão na Nehomi Mas depois já passou a vez novamente pra do Drop E vazou ali E as demais do time que tiveram que sumir A do Drop junto com a Nehomi Deu um momento também ali que esmagou A... Foi a Aske, eu acho, né? Enfim Fizeram aí um tag move O ponto final da luta ali Foi basicamente as interferências Pancadaria de Kaj Lá no fim das contas A Nehomi Deu um time que levou a melhor pra cima Da Nick Cross E é isso, né? E aí a Ivimari pegou o microfone e disse The winner's match Is Ivimari E aí então foi isso Ivimari com certeza Carregou o combate Fez o seu time vencer E Só discorda Quem não entende nada de pro wrestling É isso E aí depois Tivemos lá também o Mustafa ali Indo lutar contra o Mansur Porque eles tinham meio que discutido no vestiário Porque ele eliminou o Mansur na semana passada E o Mansur queria saber porquê Ele falou Porque vai você deixar de ser trouxa Porque se você continuar sendo trouxa Você vai ser igual eu Você vai se parar igual eu E aí os dois foram lutar aí E o que aconteceu? O Mansur foi trouxa Porque Mustafa ali Vendeu uma lesão na perna O Mansur foi tentar ajudar Se distraiu Levou um rolamento Né? Por sinal O Serot teve três ou quatro rolamentos Até perdi a conta Nessa porcaria E aí o Mansur E aí o Mansur saiu como bobo E o Mustafa ali saiu como vencedor Mansur Pra você aprender muita coisa Mas de qualquer forma Seguindo o show Tivemos ali então O combate que estava marcado De Drew McIntyre Contra Jinder Mahal Jinder Mahal já chegou mais cedo De uma moto Alguém queria ter uma luta De luta com o Drew Porque tinha dado uma noção no Drew E blá 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 E aí o que aconteceu? Aconteceu o que eu coloquei No título do vídeo Né? O Mahal no meio da luta Roubou a espada do Drew McIntyre E cortou a sua cabeça Óbvio que é mentira Se você clicou pensando Que era verdade Um problema é seu Você que é o burro De ter acreditado nisso Porque É impossível isso acontecer Então eu não tenho culpa alguma Só estou tentando ganhar Meu doce E sumir a desgraça Da imagem Mas continuando aqui É... Enfim O Mahalzão ali Ia perder Apareceu lá os indianos Os parceiros dele Foi pra cima do Drew E aí virou desqualificação Todo mundo batendo no Drew Levou um Kalas Levou outros golpes ali E aí no fim das contas Amigo Depois ali Ele vai lá E aí sim Pega na espada do Drew E leva embora Levou embora Aquela espadona do Drew McIntyre Me parece uma rivalidade Aí sendo já construída Desde agora Para depois Do Money in the Bank Então Sei não Talvez o Drew Não vença o Money in the Bank E vá depois Entrar nessa rota De rivalizar com o Jinder Mahal Rumo ao Summer Slam Igual era Alguns rumores Igual alguns rumores Apontavam Então pra quem está com medo Do Drew Meu Deus do céu Vai ganhar o Money in the Bank Chega de true Não deveria estar no Money in the Bank Calma Talvez ele não vai Se ganhar perto De vencer De qualquer maneira Eu disse De qualquer maneira Agora sim Não Eu não vou falar disso Eu não vou falar disso Aí sim AJ Styles contra Matt Riddle Matt Riddle machucado Foi enfrentar o AJ Mesmo assim Provar ali Que tem coração Mesmo com a perna machucada E o que ele fez? Karate Kid Exatamente Golpinho de Karate Kid ali E deu certo No fim das contas Deu certo ali Mandou esse chute Ilegal Inclusive Roubaram o Johnny Lawrence Naquele filme Digo-se de passagem O Daniel Larusso O Daniel Sam É o verdadeiro vilão Do Karate Kid Do Cobra Kai Vocês sabem muito bem disso O Cobra Kai Eu amo o Cobra Kai Porque mostrou o lado dos rios Mostrou Como os rios são injustiçados Como os rios tem sua história Manchada por esses roteiros E aí então Acertou o AJ Styles E aí o AJ Styles Mesmo assim Seguiu melhor na luta E tal Mas ali o Matt Riddle Chegou a fazer ali um Um DDT Da segunda corda No fim das contas O Omos ainda interferia Para atrapalhar Mas até que apareceu Os Viking Raiders Né O AJ Styles Viu que o Omos Estava em apuros Perdeu a concentração Da luta E levou O que? Um rolamento Que beleza Um rolamento De Matt Riddle Para cima do AJ Styles Vitória então De Matt Riddle Junto com os Viking Raiders Que não estavam na luta Mas aparecendo Para ajudar ele na luta Vitória de Matt Riddle Muito bem Estão dizendo né Que como o Matt Riddle Está sendo promovido Rumo a esse Money The Bank Será que ele vai ganhar O Money The Bank Cadê o Range Orton Afinal? Onde está o Range Orton Afinal? Será que tudo isso É uma storyline? Será que o Range Orton Vai aparecer no Money The Bank Que vai atrapalhar o Matt Riddle Ao invés de ajudá-lo? Porque ficou com ciúmes Do Matt Riddle Ter lá Classificado E ele não? Será que é isso? Ou será que é um plano Para o Matt Riddle Vencer e eles estão bolando Desde o começo? Será uma artimanha? Mas aí seria muito bem bolado Enfim Mas de qualquer forma AJ Styles só deve defender Título de dupla Junto com os Ice Raiders Semana que vem Por exemplo Eles tem um combate Deve ter um combate De duplas Mas de qualquer forma Depois temos lá Charlotte Flair A rainha Charlotte Flair De muleta De muleta Ali então No show Eu já logo estava achando Que o Andrade Tinha pegado pesado Esse fim de semana Tinha Tinha chegado junto Mas não foi bem isso não Como já era de esperar Uma armação A própria Rhea Ripley Vem debochando ali Com aquela muletinha também E aí imitando até A entrada da Charlotte E aí no fim das contas A Rhea falou Não, eu só estou fazendo O que você faz Charlotte Porque eu sei que você Está dando caô comigo E realmente Era uma tentando Dar o golpe na outra Nenhuma das duas ali Estava de muleta Coisíssima nenhuma E aí fizeram uma guerra De muleta ainda por cima Poderia ser essa Que fosse uma luta Muleta match Poderia então Um combate de muleta Entre elas Mas não No fim das contas Depois a Charlotte Saiu andando Dando risada Rhea Ripley Cara Elas dão umas Encaradinhas ali Que parece que vai rolar Outra coisa É impressionante Não é só impressão Não é possível isso Mas é isso A Charlotte Vai ganhar Vai ganhar no Money in the Bank Que depois a Becky Lynch Vai vir e vai atacar ela É isso que vai acontecer Se não acontecer Meu bracinho aqui Vocês podem serrar Meu braço ao vivo Na análise geral Pode serrar Se conseguir achar também Que vocês não me acham Eu não vou falar Essa porcaria também Pula isso aí também Evento principal Eu ia mostrar Bob Lashley E MVP Contra O New Day Xavier Woods E Kofi Kingston E aí você coloca isso No meu evento Você quer deixar a audiência O que? Menor que da Eu ia falar uma coisa aqui Mas deixa pra lá Eu não quero Criar teta não Deixa quieto Deixa quieto Mas aí de qualquer forma Se bem que eu falei Que não era pra ter limites aqui Mas deixa Deixa De qualquer forma Eu nem prestei atenção Na luta Pra falar a verdade Teve jogo do Brasil E Peru Antes também Um jogo horroroso O Brasil passou Também passou do Peru Dessa vez o Neymar não chorou Ele chorou pro Peru O cara chora pro Peru Chorou pra Costa Rica Ela faz de grupos Aí chora em final de Champions Pra esconder o Peru Só chora com coisa besta Impressionante E aí beleza E aí Em algum momento da luta O Kofi deve ter levado A melhor aula do MVP Ganhou o combate Junto com o New Day E aí Isso vai enfrentar o Letty Que for furioso E tal E todo mundo sabe Que o Letty vai passar o carro Em cima do Kofi Kingston Vai se manter Como campeão mundial Então não preciso Ficar me alongando aqui Chega logo dia 16 Falta só dois Dois showzinhos Pra cobrir Um dos SmackDown Que talvez até seja bom Porque os SmackDown Até que mantém ali Uma qualidadezinha E só mais um do Raw Mais um do Raw E por sinal Rock vem no podcast Antes De chegar ao dia 16 Eu quero dar um recado Pra vocês aí Que estiveram comigo Nesse mais de um ano Terrível Quero deixar um recado Pra vocês Um agradecimento Pra todos vocês Tá? Então é isso Um abraço Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau